Seja bem-vindo ao quinto episódio do Jurerê Mais, um podcast patrocinado pela Imobiliária Viva Jurerê. Eu sou o Norton e trago hoje também meu sócio Giovano Casagrande para entrevistar uma pessoa muito especial aqui no bairro, um grande parceiro e trazendo mais uma vez muita informação, assuntos relevantes do bairro para quem procura investir ou até conhecer um pouco mais do mercado imobiliário e de Jurerê Internacional. Estamos aqui hoje com Rafael Lacerda Prazeres, o proprietário da construtora Gaico que faz agora 20 anos de estrada, de mercado, para conversar sobre vários temas aqui ligados à construção civil, mas também um pouco da história dessa construtora que tem já o seu lugar no bairro, um lugar especial já no coração dos clientes aí, inclusive o nosso. Obrigado por estar aqui hoje e Giovano Casagrande já é o terceiro episódio dele, então começou a aparecer de verdade aqui, porque antes era só eu que ia fazer esse podcast e aí ele começou, não, 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 não quero aparecer, vai só você. Deixa eu aparecer um pouco também. Aí eu disse para ele, olha, tu vai ter que assumir um pouco aí também, porque senão a gente fica na responsa, muita responsa. Então, Rafael... O trabalho estava sendo bem feito, não vamos reclamar. É. Então aqui a gente vai fazer um bate-papo, começando eu acho que o mais importante é um pouquinho da tua história na construção, na tua carreira como construtor e também falar um pouquinho da Gaico. Tu é engenheiro civil, né? Boa noite, né? Parabéns aí pela imobiliária nova que a gente está gravando aqui, ficou bem legal. E sim, eu sou engenheiro civil, me formei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, me formei em 2000, eu estou há 24 anos formado, no começo da carreira trabalhei em São Paulo, na Aldebrecht. Hoje em dia não é tanto orgulho trabalhar na Aldebrecht, mas... Não foi na época, né? Mas para mim foi um grande aprendizado, fiz estágio lá, depois fui para São Paulo, a gente construiu um túnel lá que passa embaixo da Faria Lima, na cidade de Jardim. E aí em 2004 eu saí da Aldebrecht, voltei para Floripa, não sabia muito o que fazer e acabei abrindo uma construtora que na época não era Gaico, era Protec na Engenharia. Conhecemos essa época. Construí algumas, na época, casas populares, coisa de Minha Casa Minha Vida, mas daí não era bem o que eu estava imaginando e acabei vindo para Jurerê em 2011, desde 2011 estou aqui. Mas fez um... acho que tem uma obra tua no centro da cidade, né? Não, a gente chegou a prestar serviço, vamos dizer, eu comecei a empreender nessa área de Minha Casa Minha Vida, mas eu prestava serviço para uma outra construtora que era do meu tio, que era a West House, que construiu alguns prédios, uns ingleses, de frente para o mar, na Rua das Gaibotas, com outro prédio ali na Osmarcunha, quase em frente à delegacia de polícia, de Perceja Center, onde tem um cartório, primeiro ofício, e tem uma chácara da Espanha, tudo eu era engenheiro da empresa dele, não era minha empresa. Aí em 2011 eu tive uma... na verdade eu pensei em fazer uma coisa diferente e sempre tive Jurerê como um lugar legal, porque a gente tinha casa de praia em Canasvieiras e vinha para Jurerê, o mercado de Jurerê já era interessante na época, já estava valorizado em 2011. Sim. Meus pais tinham um terreno ali perto do Imperatriz, na época não era Imperatriz ainda, Imperatriz era em outro lugar e acabou vindo para cá. E cara, eu fiz uma permuta com meus pais porque não tinha como comprar o terreno, na época eram dois lotes de 450 metros, era um milhão de terreno na época, então assim, pagar para mim era impossível assim... Já era um desafio para incorporar, né? Era impossível para mim comprar, tipo, Minha Casa Minha Vida era... ganhava 20 mil reais em cada casa que eu fazia, não tinha como, assim... Uma mudança drástica, né? Minha Casa Minha Vida para Jurerê. Aí a gente fez um acordo, fez uma permuta, comecei a construir, montamos um plantão de vendas, aquele negócio que todo mundo imagina, né? De... Pô, vou comprar um terreno, vou montar um plantão de vendas... Aquele mundo perfeito. Aquele mundo perfeito. Vou vender metade do prédio no lançamento, vou pegar o dinheiro, vou com o dinheiro das vendas, eu vou construir... E... E assim, enfim, um projeto legal, fiz tudo certinho, né? E acabou que mais ou menos aconteceu isso, a gente conseguiu... Não, até hoje o prédio... Conseguiu vender, né? Até hoje o prédio, ele é muito benquisto no bairro, né? Sim, sim. É um prédio que tem um projeto espetacular de plantas boas, tem uma área de lazer que ficou legal também. Muito legal, né? Tem uma piscina boa. Piscina boa, o plano diretor era um pouquinho diferente, né? Não dava para aproveitar 100% do outro lote, né? É, por uma circunstância do plano diretor, a gente tinha 10 metros de um dos terrenos, 10 por 30, que não podia ser construído. Aí fizemos uma área comum muito legal. Ficou com uma piscina de uma casa. Na época era uma das piscinas mais legais que a gente tinha em prédios, né? Hoje tem muitos prédios. Tipo uma raia, né? Era uma raia, né? Então... Até uma pessoa me ligou essa semana pedindo os projetos. Porra, liga para a construtora depois de 2013 anos. Ah, Rafael, é que eu comprei um apartamento aqui no Vila Jurerê, queria os projetos hidráulicos que eu quero montar na minha cozinha. Daí eu falei... Eu já estava preparado para fazer. Mas faz tanto tempo que eu nem... Mas eu estava na frente do computador e peguei e mandei. Ela ficou toda feliz. Legal. Pelo visto não furou nenhum cano porque não me ligou de novo. É, legal. Mas assim, de fato, já naquela época começar a incorporar no bairro era um desafio porque sempre teve essa questão do preço de custo, né? Essas SPS, associações, enfim, que já estavam muito em alta, né? E aí eu não sei, mas eu acho que nessa época nós tínhamos a construtora Zaman que tinha feito algumas incorporações antes, né? Marcelo da Zaman do lado, do Porto Madeiro e do Havana. É, ele fez outros também. Já tinha feito vários naqueles da Dourados ali, né? Sim. E tinham alguns prédios um pouco mais antigos ainda das incorporadoras grandes da cidade. A Lumes, a Cota. Tinha alguns na Dourados ali. Mas não estavam mais atuando em Jurerê na época. Não, porque o que eu percebi é que as coisas aqui em Jurerê acontecem em fases, né? Até o próprio loteamento internacional, né? Que é o da Dourados ali, né? Que fase que é aquela ali, não sei que etapa que é, né? Do lado do Internacional seria a nona etapa ali, né? Nos fundos dos fundos. Quando lançaram aquela parte da Dourados, aí foi meio que loteado para as construtoras e incorporadoras fazerem, né? Então foi a Cota, foi a Lumes, foi... Mas aí não tem uma continuidade, né? Porque acabam os terrenos, né? Então em Jurerê eu acho que é meio assim, né? Faz, acaba o terreno. Aí fica esperando uma mudança de plano diretor para ver se consegue... A gente tinha uma outra visão na época. Se falava no seguinte sentido, que como a taxa de ocupação não era... O gabarito na verdade não era tão generoso assim, movimentar uma estrutura daquele tamanho, tamanho de uma Cota, uma Lumes, para fazer isso, plantão de vendas, marketing, gerar todo um material para fazer 20 unidades. E aí ficar envolvido naquele projeto durante 4 anos, 5 anos, com 20 apartamentos não era uma coisa que parecia viável. Eles preferiam talvez explorar gabaritos maiores, né? 30 andares, 40 andares, 20 andares. E aqui tinha 3, 4. É, o Vila Jurerê tinha 12 apartamentos. Então assim, para mim era um negócio gigante na época, mas realmente para uma construtora normal não fazia sentido, né? Sim. Construir um prédio, fazer um plantão de vendas para vender 12 unidades. É. E aí o que aconteceu foi que o mercado estava bem parado naquela época, porque tinha uma expectativa de um novo plano diretor que estava sendo debatido, mas não saía. Nesse meio tempo eu comprei mais um terreno que é onde tem a Lucila ali na rodovia Maurício Iroski, que é onde é o Boulevard Jurerê. É um prédio também que não são muitas unidades ali, são 15 eu acho, se não me engano. E também no plano diretor antigo na época, né? E do meio do Boulevard para o final da obra, que o plano diretor novo, que na época já era, antes desse novo de agora, né? O anterior. 14, né? De 2014. Foi a virada, né? Que ele eu acho que deu uma mudada em Jurerê, que foi aí que eu acho que começaram a surgir os empreendimentos, o preço de custo. Que eu acho que é o que tu queria dizer ali mais ou menos. É, porque na época do primeiro que você fez lá, eu lembro que não tinha tantos grupos, tantas SPs assim. Não era tão agressivo assim, né? No Vila Jurerê não tinha nenhuma. Na época do Boulevard, eu me lembro que era a única obra que tinha em Jurerê, era o Boulevard Jurerê, porque os terrenos já tinham tido uma precificação de aumentar o valor por causa do plano diretor novo, que previa um aumento no gabarito de um andar pelo menos, até dois. Então os proprietários já aumentaram o preço, mas ninguém conseguia provar. Então era só a minha obra ali, o Boulevard, que estava vendendo bem assim, vendeu bem, mas é aquele negócio, normal. E quando eu terminei o Boulevard, que esse plano diretor entrou em vigor, e aí foi na época que a gente lançou o Oceanville, aí começaram vários. Aí o Graziano fez o Vila Jurerê, que é do lado do Oceanville, atrás, vamos dizer assim. Sim, sim. Aí a Carolina lançou, a Carolina da Placon lançou o Porto Mari, teve o Alameda R. Foi essa sequência, foi o Alameda R, o Porto Mari, o Alameda R, o Vila do Graziano e o Oceanville. O que eu lembro foi isso. Mas eram prédios com outro conceito. Era obrigado a ter loja embaixo, coisa que não se pensava antes. Ah, Jurerê, botar loja, não tem gente. Mas assim, Jurerê sempre teve SPR. Antes disso, eu não sei. Sempre teve. Aqueles prédios, todos da Búzios, lá próximo ao P12, aqueles prédios mais antigos, todos foram feitos no sistema de SPR. Era muito comum o sistema. Ainda é, né? Era muito comum na época. Só que o que acontece? Justamente quando tu veio pra cá, tinha uma escassez tão grande de terreno e depois pegou a mudança do plano. Porque essas espécies que construíam aqui, lembra que estavam construindo já no centro? Começaram a fazer prédios no centro da cidade. Não tinha mais terreno disponível. Porque não tinha muito terreno disponível. O plano era muito limitado. Aí quando veio a mudança de 14, de novo deu aquela chacoalhada. Porque aí liberou da Búzios pro mar aqui, praticamente tudo. E aí voltou a fortalecer a construção civil aqui. Mas naquela época, eu lembro que não tinham grandes lançamentos porque não tinha terreno. O que tinha, assim, tava impagável, tava difícil de negociar. Era muita escassez. E dono de terreno, quando ele tem esse tipo de matéria-prima da construção no terreno, ele sabe da escassez, ele bota um preço pra não vender, pra especular. Então, nessa época que foi ali no início da compra dos terrenos do Ocean View, que é aquele prédio que fica na frente ali do Bar do Cris, eu lembro que eu comprei um terreno ali, uma casa. O terreno foi 800 mil reais, 780 mil reais. Um lote de 450 metros. Aí, o segundo passo seria comprar a esquina pra fazer dois lotes e ter a esquina que... Pô, já que eu tinha que fazer comercial, a única explicação do comercial na época era pra César Nascimento, né? Sim. Não fazia muito sentido pro meio da quadra, na época não fazia. E aí, o da esquina não... Eu lembro, era de uma moça, uma mulher que não queria vender de jeito nenhum, que era do pai dela, enfim. E aí, não sei como a história exata, eu consegui comprar o terceiro terreno. Aí, juntei dois. Aí, pô, dois já dava pra fazer um prédio legal, né? Já fazia um prédio sim bom. Que eu acho que é igual o do Graziano atrás, dois terrenos. Mas aí, ficou naquela, né? Pô, será que a esquina não vai? Será que vai? É aquela aflição. E aí, algum... Eu não lembro quem foi o corretor que conseguiu um acesso com a pessoa. E chegou e disse que ela vendia, mas ela queria 2 milhões. Eu falei, pô, aí não dá, né, cara? Paguei 800 mil, ótimo. Paguei 2 milhões na esquina, não faz sentido nenhum, né? Olha, é difícil. Hoje tu vê que tem... É, hoje o terreno vale 5, 6, né? Não sei. Aí, pô, vou pagar, não vou pagar. E aí, ela já sabia quem eu era. Conhecia minha mãe, conhecia meu pai. Sempre tem essas histórias aqui em Floripa, porque todo mundo se conhece, né? É, bolha, né? Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? A gente fala isso direto, assim. Conhece? Mais ou menos. Por quê? Tem que perguntar, conhece? Por quê? Pra saber um pouco da história. Aí, cara, acabou que a gente comprou, eu nunca nem vi essa pessoa, porque ela não queria saber, só tive contato com o marido dela, vendeu pra mim, juntei os 3 terrenos, a gente fez um projeto bem legal. Mas daí, nessa época do Ocean View, nós tínhamos já bastante obra a preço de custo rodando. Bastante lançamento. Foi a partir de 2016. Isso, que mudou o plano em 14, então... 15. Começou 15, né? Começaram as tratativas de terreno e difícil, porque foi uma área que mudou justamente onde tinha muita família que a gente fala com a vida resolvida. não é só questão financeira, mas resolvida de estar estabelecida naquele local. A gente pegou uma etapa do tradicional aqui que era... Imagina, tinha gente há 30, 40 anos com imóvel ali. E aí, dizer assim, não, agora vai sair prédio aqui do lado. Não, mas deixa, deixa sair prédio, eu não quero sair e... Não adianta, o progresso acaba engolindo, não tem como, porque além da valorização, eu acho que não combinava mais ter uma casa. Não combina hoje. Olhar uma casa, por melhor que seja a casa, do lado de dois grandes edifícios. É difícil, não combina. E aí, eu lembro que começou a lançar vários, inclusive as SPs retornaram aí, começaram a fortalecer também essas vendas. E aí, eu acho que foi um grande desafio para a Gaico. Como que um incorporador, um incorporador que expõe mais o caixa, mais o capital, consegue, não vou dizer concorrer, mas fazer o seu negócio diferente de uma SP. Aí vem aquela questão, mudar planta, mudar padrão de acabamento. Ah, padrão de acabamento, os materiais são disponíveis para qualquer um hoje. Se uma cooperativa resolve comprar melhor esquadrilha do mercado, tem acesso, compra também. Mas assim... Projetistas, né? Projetistas. Todo mundo tem acesso, hoje em dia é fácil saber quem projetou. Se compartilha muita informação também, né? O arquiteto divulga o trabalho dele. Coisa que antigamente era meio que até um pouco escondido, às vezes, sabe? As próprias SPs eram muito fechadas antigamente, né? Tu vê que não era tão divulgado assim, né? Antigamente a SP era o amigo do amigo que indicava e falava, ó, vai lançar, não sei o quê. Porque hoje não, né? Hoje é bem mais agressivo esse marketing, esse mercado das SPs aqui. E aí depois eu acho que vem um negócio que eu queria te ouvir, que daí foi a criação do Jurelion. Que daí o Jurelion, na minha opinião, foi um divisor de águas até pra marca Gaico, eu acho, né? Ficou um outro tipo de produto e descolou completamente das plantas que eram da SPF. Porque no Jurelion, no Ocean View, desculpa, tinha dois e três quartos, dois dormitórios, duas suítes até com cem metros quadrados, né? Acho que tinha uma planta de 100 metros. É, foi uma planta um pouco diferente no Ocean View, mas o resto do prédio, ele acompanhou a tendência de todo mundo. As SPs, outras incorporadoras que na época eu acho que nem tinha, mas que eram apartamentos de dois quartos com oitenta e três suítes com cento e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. É, então, o que aconteceu foi isso. Quando a gente tava no meio do Ocean View, que foi esse primeiro prédio, que era de três terrenos, um prédio que tem seis mil e quinhentos metros quadrados de obra, que pra mim já era bastante, né? Tem sete apartamentos por andar, são quatro andares de apartamento, então, sim, já são, né, mais de oito unidades, cinco lojas, subsolo, enfim. O que aconteceu foi que a gente tava negociando o terreno exatamente da outra esquina, né, igual, e aí eu lembro até hoje que, pô, acabou dando certo porque também tinha um pessoal ali de uma família que conhecia a minha família, né, que era a família Petri ali, que era o Zenon. Então, tu só faz o negócio com quem conhece a tua família. Então, tem dado certo isso. O conhecer tem dado certo. É, aí depois tem o pessoal da família Dauch, tem, no final, todo mundo se conhecia ali. Sim. E, mas não que os outros que estavam negociando também não pagariam, né, mas é porque eles se sentiram mais confortáveis de conversar. E aí deu certo, todo mundo assinou, e eu lembro até hoje, ainda falei que eu tava falando com o Felipe, Felipe Schneider, que foi o arquiteto que fez o Brad Ocean View, e ele até falou assim, pô, então vamos fazer, cara, vamos fazer o Ocean View 2, porque, pô, vendeu super bem, no mesmo lugar, vamos fazer o Ocean View 2, né, eu lembro que ele falou isso aí. E eu falei, puta, cara, não, acho que não, pensei assim, né, vou fazer igual, igual que eu digo, assim, né, o mesmo conceito, mesmo prédio, seria o mais normal, né, fazer igual, né, porque... É, mas daí tinha um detalhe, né, a gente falava na época, um exemplo, tá, não sei exatamente se era esse número, mas vamos dizer que a gente tinha ao lado uma SPE andando com a mesma planta a 5 mil reais o metro quadrado, e o teu, como é um incorporado, depois a gente vai chegar nisso aí, nesse assunto da incorporação, as vantagens, né, a 8 mil um metro quadrado. Então, assim, aí tu tens uma tabela no mercado, o cliente que tá fora daqui ou que não conhece o sistema de cotas... É, tipo, o apartamento de 100 metros ali é 500 mil e a minha tabela é 800 mil, né. 800, como é que tu vai vender, né? É, então, o que aconteceu foi que durante essa construção do primeiro prédio, grande, vamos dizer assim, do Ocean View, começou a pipocar um monte de outras obras da SPE, né. Então, aí, não era uma nem duas, né, eu acho que chegou a ter umas 10, assim, todas muito iguais, né, claro, muito parecidas, a mesma planta. Era um CTRL-C, CTRL-V no bom sentido. Só que tudo tava em obra, então também não tinha muito, assim, a noção de como é que ia ficar aquilo tudo pronto, né, acabou que ficou bem legal, mas é tudo parecido. Tu entra num prédio, conhece praticamente todos os prédios. E aí, numa conversa meio até informal que a gente teve lá na outra imobiliária, né, eu acho que até a Carolina tava junto numa primeira, depois numa segunda, não, que era da Placom, que até tava querendo comprar o terreno, mas desistiu. Aí, depois que ela desistiu, eu falei, olha, então eu vou comprar. É engraçado a história, né. É, mas é sempre assim. Mas, enfim, um fica, depois que compra, o outro fala, pô, devia ter comprado, né, sempre assim. Mas aí, a gente conversou sobre o que fazer de diferente. E na época, não se ventilava a hipótese de fazer coisas pequenas, estúdios, essas coisas, era impossível pensar, porque também tinha o problema da vaga de garagem, que era obrigada a ter vaga de garagem pra todos os apartamentos, não ia caber. Não, tinha aquela coisa de vaga de moto, vaga de bicicleta também, tinha muita exigência. É, então, até tinha o prédio da Carolina, que era meio de estúdio, que tava saindo, que poderia fazer sentido ali, mas a gente nem pensou nisso. A gente pensou, acho que tu falou uma hora, pô, quem sabe faz um apartamento bem grande, cara, um sacadão, um apartamento, a gente pegou a laje, né, pô, em vez de fazer sete, se fizer dois de frente, dois de fundo, vai dar uns duzentos e poucos metros. Eu falei, pô, duzentos metros, muito grande, né, pra jureira tradicional, porque hoje mudou bastante a percepção das pessoas pra cá. Mas naquele momento ainda tinha gente que tinha um pouco de... Era um risco, né? É, assim, pô, é lá o tradicional, é o antigo, então, pô, apartamento, quem é que vai pagar? Quantos metros quadrados tinha o Vila Julerê? De três. De três? Tinha oitenta e seis. Oitenta e sete, é, oitenta e seis, isso aí. É, às vezes eu vou lá olhar a planta pra ver como é que coloca três, pô, deu certinho. Mas aí o banheiro tem um e vinte de largura, tudo no limite, sabe? O corredor, eu lembro, Vila Julerê, que coube esse de três, quando tem o corredor, tem a porta, não cabe a vista da porta, porque o corredor tem que ser de noventa. Então, assim, são detalhes que acabam acontecendo quando tu tem que fazer uma planta muito enxuta, né? Que hoje não tem como eu fazer mais, né? Porque o cliente já não aceita mais isso. A gente pegava a vista e meio que refilava, velho, cortava no meio. Porra. Não, e outra coisa, a localização, eu acho que tudo começou assim, a localização dos terrenos, né? Do Julerê On ali, tanto do Oxa quanto do Julerê On. Mas assim, quando aventou aquela possibilidade de pegar três terrenos naquela localização, é o que a gente conversou nos bastidores, né? Terreno bom, tem que fazer coisa boa, localização boa, tem que construir um padrão mais elevado, porque a localização mana muito. Se a gente tem uma situação, ah, tá um pouco mais afastado, tá numa região em expansão, às vezes é difícil correr esse risco. Fazer um negócio grande, uma parte de 200, 250 metros quadrados a mil metros do mar, numa região com as calçadas todas detonadas, a vizinhança, né? Ou na parte de morro que você tem a vegetação ali e tal. Agora, terreno plano, a 50 metros do mar, no coração do tradicional, e não fazer algo igual uma SPE, nada contra a SPE, mas eu digo, a SPE trabalhando a 5 mil metro, lançando a 8. Eu acho que a gente chegou no lançamento a colocar ali 9 mil reais um metro, não os apartamentos de frente, mas os laterais. Mas mesmo assim, os laterais tem 190, que pega isso, 190 vezes 9, dá lá, 1 milhão e 600. Sendo que tinha do lado 3, 4, que é a mesma, vamos dizer assim, a mesma prateleira, porque até o cliente entender... É, 3 switches também, até o cliente, 190, aí o cara compara com o de 120. Exato, se tu comparar com o de 120, tava 600 mil, né? 600 pra 1, dava mais que o dobro. É isso aí. E aí ficou aquela, e agora? Ah, claro, tem a questão do alto padrão de acabamento, tem outras questões que envolvem, mas foi, acho que foi um case que virou uma chave, né? O Jorgerê 1. É, é que aconteceu tudo, acabou acontecendo muita coisa ao longo do processo, né? A primeira coisa que aconteceu foi que o projeto demorou muito, sim, pra ser aprovado, né? Bom, não é um, não é assim, um privilégio meu, não é isso, mas normalmente demora aqui em Floripa. Acabou demorando 2 anos, entre comprar o terreno e lançar o prédio. Claro, eu também demorei pra fazer o projeto, porque é um projeto diferente. A gente conseguiu fazer, eu acho que foi o primeiro prédio com um rooftop aprovado, né? Então a gente conseguiu botar piscina, salão de festas, ar de lazer lá em cima, que não era uma coisa que a prefeitura entendia também muito bem, podia pela lei, mas não podia. E quando a gente colocou, depois veio um monte de gente que colocou, porque, pô, realmente é bem legal, né, de fazer aquilo lá. Não, muda o empreendimento, né? Então, assim, mas pra fazer aquilo, a gente botou uma raia de 20 metros pendurada lá em cima, de frente pro mar, que, pô, isso ajudou a vender, né? Óbvio, né? Tinha imagens, assim, incríveis na época. Apesar das pessoas não entenderem direito como é que ia ser, mas, pô, tem uma piscina lá no alto, né? Então, aí teve todo um processo de, quando a gente começou a fazer o projeto, os arquitetos falaram, não, vamos pra Buenos Aires ver uns prédios lá que tem a ver com isso que a gente tá querendo fazer, que a gente mostrava esse... Pô, fomos passando uns 3 dias lá visitando um monte de obra em Buenos Aires, Porto Madeiro, pô, os arquitetos conhecidos, os nossos arquitetos que são de lá, indicaram algumas obras pra gente ir, concreto aparente, madeira, voltou e eu só, vamos dizer assim, aceitando que eles vinham propondo, né, de acabamento. Nesse momento, a gente já tinha definido essa tipologia de apartamentos grandes, 220 na frente e 190 nas laterais, são 4 por andar, 2 de 220, 2 de 190. E o último andar a gente ainda fez o mezanino, que também foi uma coisa diferente, todo mundo fazia loja com sobre loja. Aí, pô, porque o que que fazia? Isso levantava todos os andares de apartamento, dava mais vista pro prédio inteiro, então, beneficiava todo mundo. Mas aí, os arquitetos ali, no caso, o Giovanni, o Bonetti, o Jobim, eles falaram assim, não, cara, mas aí vai ficar parecendo que tá pendurado, prédio assim, uns paliteiros assim, meio... Não, não vai ficar bom. É sempre aquela coisa arquiteto versus dinheiro versus um... Não, não, vamos fazer um negócio meio assim, com uma leitura, que é uma coisa mais horizontal, uma casa assim, sabe, não pode ficar muito alta. Então, vai ser só a loja embaixo, e depois já vai vir o primeiro andar, que já vai ser apartamento. Aí, nisso, cara, na época eu fui pro Chile, por lá passear, e vi uns prédios assim lá, bem bonitos até. E vi um cara fazendo a manutenção, ele botou uma escada do térreo até o primeiro andar, ele tava entrando no primeiro andar pela escada, assim, uma escada... Normal, viu? Eu falei, pô, cara, não vai ficar ninguém pra comprar o primeiro andar, porque, pô, é muito perigoso, né, o cara bota uma escada e entra no apartamento, né? Cheguei e falei pra eles, ó, cara, não dá, velho, ali, eu mandei a foto, pô, ninguém vai comprar o primeiro andar. Eu disse, não, cara, mas tem cara que gosta de casa, que vai comprar o primeiro andar. Eu falei, pô, cara, se não vender um andar inteiro, se não vender, vamos fazer. E agora? E o VGV, né? E aí, bom, me convenceram, e o que aconteceu foi que o quarto andar, ele tem toda essa planta e ainda tem um mezanino em todos os apartamentos. Então, tem um apartamento ali que tem 360 metros quadrados, o melhor ponto do prédio. É uma casa, praticamente uma casa. É, ficou incrível, né? Mas tu sabes que hoje a gente tem uma dificuldade grande em encontrar esse tipo de produto no mercado e tem uma demanda, porque tem muita gente que mora em casa e, às vezes, ah, o filho acaba indo embora, fica lá uma casa de 600, 700 metros quadrados e o cara quer... Sim, esse é o meu cliente, é o cara que os filhos saíram de casa e ele não quer ir para os 123 metros quadrados. Não, ele não consegue, né? Não consegue, não consegue. É uma transição, né? Ele pode até no final da vida estar em 120, mas nesse momento ele não vai, né? É, até uma coisa que eu queria puxar aqui, qual é o perfil do teu cliente? O perfil do teu cliente mudou desde a época que tu começou aqui para agora? Ou tu vem... Como é que é o teu perfil? Eu vejo de fora que tu tens muito cliente de indicação, de amigos que já fizeram negócios e vêm fazendo só contigo. É o que a gente parece, né? Eu acho que, assim, mas mesmo esses clientes que são de indicação, que são conhecidos, que são aqui de Floripa, né? Ou do estado, né? Eles têm uma característica, né? Que, assim, a minha família é daqui, né? O meu avô foi governador na década de 50, né? Ficou até 58. Ele acabou tendo um acidente aéreo. Quando ele era governador, faleceu. Mas a família inteira é daqui, então... Todo mundo conhece, né? Vários terrenos que eu comprei foi por causa desses relacionamentos. Desacionamentos que a gente tem. Então, dá uma segurança, eu acho, para algumas pessoas que são daqui, saber quem é, né? Porque quando tu é da cidade, tu quer saber, ah, mas é filho de quem? Sim, sim. Tem um pouco assim. Ah, é, mas porra, se formou aonde, às vezes? Entrar no mercado tem essa barreira, né? Eu acho que quem vem de fora, eu acho que sofre um pouco. Eu não sei porque eu sou daqui, eu notei que foi, para mim, foi bem tranquilo, porque, assim... Ah, aí a minha avó tinha o cartório, agora é da minha tia. Aí, pô, várias vezes o cara fala assim, ah, tu é o dono do cartório, né? Eu falei, não, não, o cartório não é meu, é da minha tia. Ele disse, ah, mas, tipo, o que é que passa na cabeça do cara? Eu imagino, assim, ah, o cara que é dono do cartório não vai fazer merda, né? Não vai fazer cagada, né? Não vai não entregar o prédio. Não quer dizer que eu não vou fazer, mas às vezes acho que isso é uma... Então, é engraçado, né? Então, acho que isso faz com que as pessoas mais próximas indiquem e as pessoas aí com essas referências compraram lá no começo. Agora, eles têm referência das coisas que a gente acabou fazendo, né? Ao longo desses 20 anos, mas a gente tem cliente que comprou no primeiro prédio, que é até cliente de vocês, uma cliente e comprou no que vai ser entregue e agora, em agosto do ano que vem. Então, é o mesmo cliente. O que é? É um cliente que... Eu diria que a gente tem metade dos clientes de Santa Catarina, mais de Florianópolis, e metade do Rio Grande do Sul. E tem, né? Alguns paulistas, ou... É, não. Então, vamos dizer, tem uns 10% de argentinos, tem mais uns outros 10% que são paulistas, mineiros, tem pessoal do Mato Grosso, mas, assim, forte pessoal do Rio Grande do Sul. Alguns de Porto Alegre, mas mais no interior do Rio Grande do Sul. É, Gramado, Caxias pra caramba, Vento Gonçalves, Pelotas. É, muito gaúcho que gosta da praia, gosta do... E talvez se sinta mais confortável de comprar de uma incorporadora. Talvez seja isso o... Mas quem vem de fora, a gente até estava conversando sobre isso, não é tão comum, assim, fora daqui, as SPs. Então, é, pode ser. Florianópolis, que é um boom absurdo de SPs. Então, muita gente que vem de fora, a gente fala, ah, SPs, não tem escritura ainda, tal. Não, não entendi. Então, pode fazer sentido. O cara não entende o modelo da SPs e ele se sente mais seguro na incorporação. Mas eu tenho vários clientes de Floripa que poderiam comprar de SPs e não compram. mas então, assim, enfim. Não, mas é de fato, é um sistema que tem que ser explicado. Sim, é um pouco mais de... É, existe, existe uma grande... Eu acho que existe um contraponto aí que a gente discute bastante. Que é assim, ah, SPs não me dá segurança ou não dá segurança pro investidor, né? Ah, o regime de incorporação dá muito mais segurança. Peraí, também não é bem assim. Porque o incorporador, se não for uma pessoa séria, ele pode causar um prejuízo muito maior do que um administrador de uma SP. Porque o administrador de uma SP tem um conceito fiscal ali, ele tem uma conta específica pra aquele empreendimento, tem alguns mecanismos, né? Tem alguns travamentos. Eu tenho alguns amigos meus que compram, né? Participam de grupos, enfim. Cara, eu falo pra eles, tu paga o que tá empregado na obra. Tipo, talvez seja a coisa mais segura que tem. Tudo que tu botou de dinheiro, eles botaram na obra. Tá lá. Só que tem que ser bem administrado? Tem. Mas não corres o risco de os caras estarem desviando o dinheiro. Porque a obra não vai andar, né? Sim. Por isso que eu acho que esse teu perfil de cliente... Então assim, não tem muito. Só que aí tem as diferenças, né? Que... Por exemplo... Como é que vai fazer o projeto? Quem que escolhe o prazer? Normalmente, eu acredito, vocês estão mais acostumados, mas uma SP se faz um projeto mais comercial, que tem que vender rápido, porque o cara tem que vender pra pagar o terreno. Se ele demorar pra vender, ele perde a chance de comprar o terreno. Eu não, eu compro o terreno, exato, porque demora dois anos pra provar um projeto. Mas aí ele chega lá no final e fala, pô, mas esse prédio ficou muito legal, pô, ficou um dos detalhes. Aí eu falo, pô, é... E aí é engraçado, né? Porque eu até brinco, né? Quando tem uns amigos meus que vêm assim, os caras começam a pensar alto, né? Porque eles começam a olhar assim, pô, tu vê, cara, não é tão difícil fazer uma coisa legal, né? Só botar um piso grande, botar uma madeira na parede, ó, ficou legal, né? Eu falei, é verdade, não é tão difícil de fazer. E no fundo, cara, não tem... Não é uma ou duas coisas que tu vai fazer pra ficar legal, pro todo ficar legal. Pô, são vários detalhes. É um processo, né? É, que começa no projeto. Começa no terreno, claro, mas o projeto já tem que ser pensado no nível de produto que tu quer. Então, assim, o Júlio Eleon foi uma coisa que eu não cortei nada que os arquitetos queriam. Botou mais, na verdade. A gente botou até mais. Sim. Pô, a gente foi comprando tudo. Como tu leva hoje pra aprovar o projeto, mais ou menos, pela experiência do teu último agora, aprovado? Ah, sim. Eu diria que se tu não quer detalhar muito, quer aprovar o projeto por aprovar, e daí depois, durante a obra, tu vai arrumando o projeto e reaprovando, eu acho que em seis meses tu consegue aprovar um projeto. Um prédio, assim, né? De uns 5 mil metros pra cima, né? Mas a gente demora mais porque eu tenho que fazer a incorporação. Então, assim, o prédio que a gente vai lançar agora no final do ano, a gente aprovou o projeto, o prédio só tem 4 mil metros quadrados, não é tão grande, mas é bem localizado, tudo. Aprovamos o projeto, pô, liguei pro cara da incorporação, falei, pô, vamos fazer os quadros, a gente tem que fazer os quadros, definir a área de cada apartamento certinho, área privativa, área comum, e registrar no cartório a incorporação, que também é um processo que eles pegam todas as negativas da empresa, pô, é um processo, talvez isso que dê a credibilidade pra vender, porque o cara falou, pô, se foi pra incorporação no cartório é porque eles já viram que a empresa tá... Redonda. Aí, nesse meio tempo, a compatibilização que a gente faz entre os projetos complementares, entre o carro estrutural, do hidráulico, do climatização, de impermeabilização, chegaram à conclusão que a caixa de gás tinha que aumentar, a caixa d'água tinha que aumentar um pouco, e aí de 4 mil ia pra 4 mil e 30 metros quadrados. E uma loja ia ter que diminuir pra botar os medidores de energia que não tinham onde botar, tinha que comer um pedaço da loja. Aí eu falei assim, tá, aí o pessoal lá, que quer lançar dentro da empresa, fala, não, vamos fazer, depois a gente retifica a incorporação, depois a gente muda o projeto. Eu falei, cara, pra eu retificar a incorporação, se eu tiver vendido um apartamento, tem que mandar, tem que ir atrás do cara, pro cara concordar que a incorporação, mesmo que a área dele privativa não mude, mas a área total dele vai mudar, a fração vai mudar. E eu já tive problema de querer mudar a incorporação e um cara dizer, não, não aceito, e aí, aí tu bota tudo, buraco abaixo. E aí, o que aconteceu? Tô reaprovando o projeto, vai demorar mais, sei lá, não, mais um mês, dois, pra reaprovar, pra daí, fazer a incorporação, pra daí, então assim, o teu trabalho é muito maior. É, então, todos os problemas que normalmente dão no final do sistema de cotas, que é aquele final, que ele há bits, que demora pra sair, que tem que arrumar a incorporação. Escritura demora dois, três, seis meses, dois anos. Eu tenho que arrumar antes. Eu já faço tudo antes. Mas isso é bom. É bom, claro. Bom pro cliente. Agora, deixa eu, vou tratar de um outro assunto aqui. A gente tava falando de um case de sucesso, o Jurelion, alto padrão, planetas grandes. Daqui a pouco, a Gaico vai e me faz estúdio de alto padrão. Pois é. Que loucura, né? Aí os terrenos... Saiu de 200 metros quadrados pra 20. 21, né? 21 diminui. Bem melhor, né? E também foi um, acho que foi um outro case, né? A gente não tinha nenhum projeto em Jurelion, nesse sistema que busca um pouco do residencial, um pouco da questão hoteleira, né? Padronizar tamanho, fazer escalar... Não, cara, na verdade ele não nasceu assim, tá? Foi um negócio meio maluco, né? Porque esse terreno ali tava à venda, um terreno de 450 metros, pra quem não conhece, é bem pertinho do Jurelion Beach Village, ali do hotel. Terreno de 450 metros, acho que aí nesse caso, como ele é uma esquina, ele tem 30 metros de frente pro mar, 15 pra rua lateral ali, né? Uma fachada pro mar boa. E aí foi o que eu pensei, pô, vou fazer um apartamento por andar, uma fachada boa, né? Porque logo vem na cabeça da gente as vagas de garagem, né? Então, pô, subsolo ali, ele tem 7 vagas no subsolo. Então, pô, não tem como fazer muito mais que... Se eu for fazer 20 apartamentos, não dá, né? Sim. Na mentalidade de... Isso aí foi... 2000 e... Cara, foi 2020 que eu comprei... Não, esse demorou 2 dias também pra provar. Foi 2018 que eu comprei o terreno. E aí eu... Porra, cara, eu lembro da história do terreno, o Renato, o corretor, até parceiro de vocês, me ligou. Ô, Rafa, tem um terreno, não sei o que. Eu falei, cara, mas tem um prédio atrás, só o terreno tá encalacrado ali, não sai dali. Sim, sim. E esquina também é um problema, né? É, o afastamento da frente é 4 metros, o lado é 4. O fundo mais 3. Pô, a gente tem 15, tira 4, 3, tira 7, sobrou 8. Quanto mais vai subindo, mais sobrava 7 de largura, o prédio. Mas aí, o que acontece? Eu lembro, eu tava na Bahia, aí eu acordei cedo um dia e comecei a rabiscar lá. Pô, se eu fizesse um monte de apartamentinho assim, mas claro, eu sabia que nunca dá um certo, né? O último que eu fiz, eu esqueci de botar o elevador. Saí todo feliz, não deu. Aí mandei pro arquiteto, ele disse assim, não, tá bom, mas faltou o elevador. Eu falei, pô, não tinha uma coisa errada. Perdi o apartamento. Aí eu, nesse caso não foi o elevador, nesse caso não deu por causa da escada, mas enfim, aí eu fui atrás do pessoal da metáfora, porque eles tinham feito um estudo pra esse terreno. E aí fomos lá atrás deles e falaram, como é que faz isso? Não, faz então um monte pequenininho, a gente aprova como hotel, né? Um residencial, não, um residencial transitório, que seria um hotel. Aí a exigência de vagas é um pouco menor, aí eu acho que dá, não sei o que. E foi o que deu, mas demorou dois anos, cara. Pois é. Não, é isso, é aí que tá. dois anos pra provar, por causa também que foi assim, tá, só pra resumir um negócio que demorou, dois, duas coisas absurdas que vieram no primeiro relatório, eles queriam uma vaga de ônibus, porque o hotel precisa ter uma vaga de ônibus. Aí o terreno não tem 450 metros, é uma vaga de ônibus, é um outro. O ônibus é um hotel. Só dá pra construir uma vaga de ônibus. Isso até foi relativamente fácil, pô, teve que defender, né, mas enfim, aceitaram. E aí eles pediram dois metros de largura do corredor, porque um hotel, eles julgavam que tinha que ter dois metros de largura do corredor. Só que eu tinha sete no prédio, porque era de oito, passou pra sete por causa da altura do prédio, vai aumentando o afastamento, diminuindo o prédio. Então eu tinha sete, dois do corredor, pô, sobrava cinco pro apartamento, pro banheiro, não dava. Aí o Maurício, lá da metáfora, falou assim, não, calma aí, mas o corredor de um prédio normal é 1,20, o cara quer dois num prédio de, porra, 1.200 metros quadrados. Então não faz sentido nenhum, o corredor é pras pessoas saírem, não tem volume. Aí o cara falou, não, não, tem que ser porque é hotel dele, assim, pô, mas calma aí, mas só tem porta de um lado, porque o hotel tem porta dos dois, né? Então, só tem um lado, é 1,5, não dois. Aí o cara, aceitou 1,5, aí ganha meio metro de apartamento, beleza. Pra quem tá fazendo estúdio. Aí a gente tentou 1,20 e não conseguiu ficou 1,5, então hoje tem 1,5, então é um puta corredor pra 5 apartamentos por andar. É um hotel mesmo, né? E aí com isso, mas isso tudo demorava, entendeu? É tudo... É porque tudo é forte do normal, é isso que eu ia falar. Só que eu tenho que fazer uma coisa diferente do normal. E as SPS, quando chegava, por exemplo, esse prédio aqui, esse não, no caso, mas um em 3 terrenos, fazia um modelo de prédio que deu certo, pô, a gente podia comprar para os outros terrenos que ele sabia que aprovar a mesma coisa, não tinha o que dar errado. E eu tô fazendo sempre uma coisa diferente. Não, mas eu acho que isso é um pouco do espírito da tua empresa também, né? Foi bem legal, assim, o projeto foi aprovado, na verdade, antes de aprovar, um pouco antes de aprovar, eu fui procurado pelo Fernando, da Ciazoni, que é uma empresa bem conhecida aqui, na época ninguém nem sabia quem era. Ele falou, não, cara, não tem interesse, é mais ou menos o que a gente faz, a gente administra, o AirBnB, eu falei, pô, na época até o AirBnB não era um mundo, assim. Conhecido. É, mas o que vocês falam? Não, a gente administra o AirBnB. Pô, mas todo mundo administra o AirBnB, não precisa administrar o AirBnB, não, mas a gente consegue maximizar as alocações, tem um software, sabe o preço que cada um está cobrando e aí consegue botar o preço exato para ser escolhido aquele apartamento, não o outro. Eu falei, tá, cara, mas para mim não faz sentido. Ele disse, não, não, mas eu queria virar sócio teu, eu entro meio a meio contigo, então eu tinha pago na época, sei lá, não sei quanto terreno, dois milhões, ele me dava um milhão, ele entrava sócio e quando começasse a obra cada um botava metade. E na época eu acho que estava precisando de dinheiro para alguma coisa e ele virou sócio na época. Então a gente construiu, eu construí, mas era metade meu, metade dele. E hoje... E ele veio com essas ideias de imobiliar, que eu nunca mobiliaria para vender, porque, pô, a gente botou lá, sei lá, 80 mil reais de imóveis num apartamento que a gente, no começo, eu achou que ia vender por 300. Hum, faz sentido, né? Sim, sim. Mas aí tá, mobiliamos todos os 20 apartamentos iguais, já, pô, dava para baixar um pouco o custo, né? Apesar que não baixa muito porque é geladeira, fogão, TV, comprar 20, comprar uma, não dava muito tempo. E é um desafio também porque tem que ter um excelente arquiteto, quanto menor a planta, mais difícil de colocar tudo dentro. Tem que ter arquiteto, tem que ter solução de imóvel, assim. Sim, sim. É, então, nisso eles ajudaram porque eles tinham alguns estúdios que eles alugavam e eles participaram, né? Foi legal. Sim. A gente acabou mobiliando todos os apartamentos e aí eles estavam explicando, né, que o público deles era sempre casal, né, normal, ou casal com um filho. Se a gente conseguisse botar uma cama, uma bicama, a gente ia pegar um público bem maior, talvez 90% dos clientes. Ia ficar só 10% fora que era com dois filhos. Aí também já era demais. Não, eu lembro, né? E aí a gente criou essa bicama que o arquiteto não queria, né? Pô, botar uma bicama não era nem para... Não, tem que botar bicama, tem que botar um lugar para deixar a mala, aquela história que hoje é bem comum que a gente já sabe, mas na época, tá, não tá mala. É que tinha que... Não tem armário fechado. Ele falou, não tem que ter armário fechado, não pode ter. Que é só para cair a porta, tem que dar manutenção. é uma porta. Aí, assim, ó, tem que ter lugar para o cara largar a mala. Então, a gente botou uma madeira ali embaixo da TV que cabem duas malas. Então, quando a gente passa hoje na frente, o vidro inteiro, a gente vê as malas no lugar que é para ficar mesmo. Então, é legal, assim, é um negócio que é bem bolado, sabe? Tu chega, tu deixa o tomado, tu não desfaz a mala, bota no armário. O cara fica dois dias. Fica dois dias, não faz, nem traz malas às vezes, né? É? Então, foi legal, foi uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que navegou por esse negócio do estúdio porque isso fez com que, por exemplo, o pátio agora, ele tem esse mix de estúdio, dois dormitórios e três dormitórios. Ficou um mix bem legal. O pátio, né, foi um empreendimento que... É, tá em obra, né? Tá em obra, mas já está 100% vendido, O que teria agora seria um revenda só, né? É, a gente vendeu bem. Na verdade, no pátio, foi logo na sequência, eu queria fazer só estúdios lá porque eu enxerguei uma oportunidade ali, né? Mas a gente esbarrou naquela época nas vagas de garagem porque no pátio daria para fazer tipo 80 estúdios. E não tinha que colocar vaga de jeito nenhum. Aí nem sendo hotel não daria. Não cabia. E hoje o plano diretor, esse novo plano diretor não exige vaga, então não daria para eu ter feito no pátio um hotel, né? Sim. Sem vaga. Tu sabe que eu... Mas na época não dava. Eu converso bastante, né, Giovano, sobre a questão do estúdio. Eu acho que ele tem uma grande vantagem no início que é o ticket de entrada, né? Exato. A aquisição do estúdio na construção, na planta, a gente fala, ele tem uma facilidade. É, muito. Uma venda, ele tem o ticket. Ele tem o ticket de compra, né? Claro. Do que, às vezes, um de dois dormitórios ou três dormitórios. Mas, se a gente for pensar na valorização do estúdio, em frente à valorização de um de três dormitórios ou dois dormitórios na região, penso eu que a valorização vai ser maior de dois e três. É. Porque, quando você vai sair do estúdio, aí, o custo fica muito alto. Para você comprar um estúdio pronto, hoje, imobiliado, decorado, e pensar na rentabilidade de Airbnb, já é uma conta que já não fica tão confortável. E os estúdios, cada vez menores, menores, a gente tira também, um público do aluguel anual. A gente vai buscar sempre o temporada. Sim. Então, também limita um pouco a tua veia de negócio. Se acontece o que aconteceu com a pandemia, colapsa... Não dá para melhorar no estúdio. É, exato. Ou se acontece um... Enfim, alguma questão severa, sensacional, até a própria previsão do tempo. Às vezes, você está indo para um lugar, olha a previsão do tempo e já desiste porque sabe que vai pegar uma semanada de chuva. Então, eu acho que o modelo estúdio, ele funciona, sim, sempre foi uma válvula de escape para viabilizar, né? Terrenos menores, para viabilizar. Só que ele precisa ter localização muito especial. Ele precisa ter uma localização muito especial para ter giro de locação, né? E tanto, claro, o pátio seria ótimo também se fosse assim porque está bem próximo do mar, né? O pátio está ali 100 metros do mar. É, 150. É, 150 metros do mar. Agora, pega um produto desse, você já faz na Dourados, a gente já começa a pensar, poxa, 800 metros do mar, será que faz tanto sentido? Então, o mix do pátio eu acho que foi um sucesso também por causa disso. Teve uma pulverização ali, um pouco de estúdio na pátio de sentirona. A gente botou em cada andar três apartamentos maiores, no caso, dois de três quartos, são 120 metros mais ou menos. Esses dois são os maiores do andar. Tem mais um de duas suites bem legal que tem aqueles de dois quartos, não sei quantos metros. 80 e 86. A maioria é de frente. Depois tem mais um outro de 89, de dois quartos, mais uns... Cara, ele é meio estúdio e coisa, ficou legal. Eu tinha um pouco de receio, sendo bem sincero aqui, de achar que estaria misturando um pouco dos públicos, porque o estúdio, queira ou não queira, as pessoas podem pensar em alugar. Mas a gente pensou isso no começo também. Lembra que a gente conversou lá? Sim. Eu também pensei no começo. Mas o prédio foi pensado também, ele também tem os apartamentos maiores, eles são voltados para um lado e os estúdios para o outro. Tem dois corredores, a gente até pensou um pouco nisso, né? Então, mas é engraçado, na hora da venda dos apartamentos maiores, que seria o cliente que poderia ficar um pouco inseguro, ninguém questionou. Mas tu esperava que vendesse tão rápido o pátio? O pátio, não, não esperava, cara. Eu esperava que a gente tivesse um pouco de dificuldade em vender os estúdios, pelo fato de eles não serem os mais privilegiados com relação à assolação e tudo. A gente já deixou eles assim, menos sol ou tudo, porque, né? E foi os que venderam mais rápido. Não, é o que eu te falei, o ticket de entrada é a facilidade, é a quantidade de cliente que consegue trazer para o estúdio. É isso aí. Eu acho que esse é o que... E a cidade tende a minar de estúdio. Com esse novo plano agora, essa questão das vagas de garagem. Mas são áreas específicas, né? Tipo, perto da universidade, Jurerê, que tem esse público que vem no verão, que passa três, quatro dias, que tem condição de ficar no estúdio, né? Na universidade até o cara que vai morar, né? Mas é um estudante, né? Que daí pra morar num de vinte, vinte e cinco, o cara mora, né? Agora, no centro, é, tem uns estúdios no centro saindo, né? É, Campeche, acho que estão fazendo uma coisa. Campeche também. Mas eu acho que é o mesmo ótimo. É a pegada daqui, né? É porque agora combinou esse negócio das vagas, né? Então, tudo que não podia antes, agora passa talvez poder se tu fizer os estúdios. Então, qualquer terreno acaba sendo alvo de um estudo. É isso aí. Só que, de novo, agora vai inflacionar ainda mais os terrenos, porque a gente tem essa questão, qualquer terreno cabe um prédio. É. Né? Então, eu acho que a mudança desse perfil de multifamiliar faz com que valorize. A gente já está vendo isso há quanto tempo, né? Aqui, subindo os preços por conta dessas mudanças. Então, vai ter lançamento ainda final do ano. eu acho, porque eu estava falando assim, por que que tu acha que vendeu tão rápido? Eu acho também que a gente pegou um sinal de pandemia. No episódio passado, agora, a gente gravou semana passada, a gente falou muito da pandemia. Na pandemia, nós tínhamos apenas um empreendimento em construção com tabela de vendas pronta pra venda, que era o pátio. Lembra? A gente ficou praticamente sem produto. engraçado que depois que acontece é fácil de chegar. Durante a venda, eu achei que estava meio travado. Em algum momento ali, eu falei, pô, muitas pessoas falaram que estava caro assim, sabe? Tem um amigo meu que trabalha com imóveis ali no centro, ele olhou a tabela e falou, cara, tu não vai vender isso aqui. Tipo, estava 18 mil metros, algumas coisas ali, Aí, pô, tu bota 18 mil vezes 120 metros quadrados dá 2 milhões e pouco. Eu falei, cara, isso não vai vender. E a nossa tabela ali é 30% de entrada, 20% nas chaves, então, pô, o cara tem que pagar 50% durante a obra. Pô, se o cara pagar tipo um milhão durante a obra, parcela mensal, dá um monte, dá um valor alto, né? Então, eu falei, pô, vai ver que está caro mesmo, né? Mas tinha um cenário de escassez, eu acho de, assim, pode ter ajudado, né? Pode ter ajudado. Mas eu acho que é porque é um produto certo mesmo pro local. E localização. Localização ali é muito boa, é uma área que todo mundo olhava, era mais concentrada nesse eixo da rodovia em direção internacional e não olhava muito pra aquele lado, porque, claro, tem que começar, alguém tem que começar. que aí começa a melhorar a calçada, melhorar, quando entrega o prédio, tem as lojas. Eu acho que é, eu acho que o comércio dá uma vida que as pessoas acabam não se dando conta, mas elas se sentem melhor, né? Hoje eu saio ali do meu escritório, pô, bem tranquilo, cara. Sim. Eu saio ali às vezes nove horas da noite. Melhora a segurança, melhora um monte de coisa. Durante a outra obra, eu saía do escritório, já teve vezes que eu voltei pro escritório, porque não tinha ninguém na rua, tinha um cara meio estranho, eu falei, pô, essa hora eu não vou sair aqui. Hoje em dia, não. E por quê? Porque o prédio do lado fez comércio, aqui do lado tem comércio, o outro tem... Sem ter alguém na rua. A própria necessidade, né, Rafael? Porque assim, a gente tem vivido um cenário de muita gente vindo morar aqui, desde que começou a pandemia. Muita gente comprando pra morar. E aí, o cara mora aqui. Poxa, a esposa do cara quer fazer um pilates. Tem que ter? Sim. E tem que ter mais de um, porque as vólogas são pequenas, vai atender cinco, seis clientes. eu acho que tá faltando mais um monte de coisa aqui no bairro que... Tem oportunidade ainda de negócio na área do comércio aqui, né? Tu que frequenta mais academia, tem algumas academias, mas assim, não tem um negócio assim... Tá vindo uma grande essa, né? Tá vindo agora. Tá vindo uma academia grande. Mas é o que a gente tá falando. Mas não essa academia, assim, familiar, parece que as outras, acho que eu conheço, me desculpe, mas eu não conheço muito bem as que tem aqui, mas lá em Criciúma, que eu moro em Criciúma, é tudo meio familiar, né? Tu conhece o dono, conhece o filho do dono, aí às vezes ele abre pra ti academia no sábado, parece aqui que ainda é assim, tem um pilates ali na... Tem um pilates ali no Malameda que, pô, a moça amiga, não sei quem. Não é um negócio profissional, assim, que tu chega, faz o teu negócio, vai embora. Eu tava conversando também, os restaurantes, começaram a vir bons restaurantes, veio um excelente restaurante pra cá, todo dia tá cheio, todos os dias, e é inverno, verão. Porque tem necessidade de mais oferta de qualidade, tem necessidade de mais comércio pra pessoa viver aqui. Tem um público com um... Agora eu acho que tem bastante gente pegando nessa questão do... da área da saúde, né? Trazer mais... Trazer talvez uma... Tem um projeto de uma UPA vindo pra cá, pra Jureira Internacional. No projeto do Business Plan pra Jureira em 2050 tem áreas destinadas pra hospitais, colégios maiores, o que vai precisar? A gente tá saindo de 7 mil habitantes com um plano lá no Internacional, né? Que tem esse número. Saindo com um Business Plan de 7 milhões pra... De 7 mil pessoas pra 21 mil pessoas. Com os prédios que vão sair lá no... O Open Shopping, o Parcão. Então é pra... É pra movimentar o bairro. Então... Se hoje a gente sente falta de algumas coisas com 7 mil pessoas no Internacional, bota 8 mil, não sei, porque 7 faz tempo que a gente ouviu falar. Quando a gente triplicar essa população, e não é tão... Não demora tanto, porque cada prédio hoje... Se a gente pegar, Giovana, aqui, por exemplo, num prédio nosso do escritório, um prédio novo aqui que foi entregue no final do ano passado, tem 2 apartamentos à venda? Sim, com mais de 50 unidades. Mais de 50 unidades. 2, 3 à venda. Mas as pessoas moram ou passa o verão só? É mix. É uma segunda casa. Mas é uma segunda casa que às vezes a pessoa trabalha de segunda a quarta ou de segunda a quinta e já fica sexta, sábado e domingo. Então é meio a meio, basicamente. E as pessoas frequentam... A gente sente essa energia. O pessoal movimentando o prédio. E poucas unidades à venda. E não é só aqui. Se a gente levar para os outros edifícios, é a mesma situação. Olha lá, o Jureireon, o Ocean View, o Ocean View, são quantas unidades? 24? São 28. 28? 28. 28. Mais 5 lojas. Não sei se tem nesse momento alguma venda. Enfim, pode ser que tem um especulando na venda. Não, não tem. Mas não tem. Tudo morando. Ou que não está morando, mas fica o quê. Ele falou para mim que tem 2 ou 3 que não estão morando. Pois é? É verdade. Até me surpreendeu. Foi esses dias que eu perguntei para o síndico lá. Até o síndico falou que venderia o dele. Ele é um preço assim fora da realidade. Então, se tu pensar hoje que lançar esses apartamentos de 3, 4 ornitórios, apartamentos maiores, é uma tendência? É. Passa a ser uma tendência. Pensando nas pessoas que querem morar, questão da segurança, questão da comodidade, de bater a porta e sair para viajar. E tem um condomínio que vai cuidar do teu patrimônio, tem um síndico. É diferente de uma casa. então eu acho que... E tem as famílias também que... Aquele ciclo, né? Vem família jovem compra o apartamento. Aí tem filho, aí vai para uma casa. Aí os filhos crescem, vão viajar, vão morar fora. Aí volta para o apartamento. Só que daí não cabe mais uma casa de 400 metros quadrados em 150. Aí ele vai para o 200, 250. a gente hoje já tem procura de clientes para 200 metros para mais e não está encontrando a alternativa. É que engraçado, né? A gente pode contar os prédios que tem esse tipo de apartamento, né? Tipo, de mais de 200 metros quadrados. Cara, é o Jurelion, aí tem a Arte de Laca, Tressor, Tressor... Mas, para combinar da venda, são poucos mesmo. A venda hoje, não tem. Lá no puro, não tem ainda. 160, né? Acho que é, né? Não é tão grande. Tem alguns maiores, mas também não tem nada à venda, assim. E não está pronto. Então também, às vezes o cliente vem aqui, não, eu quero comprar um negócio pronto. Ah, o J, acho que o J tem alguma coisa. Mas é assim, QAEI... Aí tal, entendi. Mas tu entra lá, o QAEI. Bom, um monte de apartamento. Quantos à venda? Dois. Hum. Daí não é a posição que o cliente está querendo e tal. Direto, o Giovano fala, pô, a gente começa a fazer um funil, o cara diz, nossa, que estranho, né? Eu chego em Jurelê, tudo está à venda. Tem um monte de placa de venda. Está tudo à venda. Tu não ouviu falar isso já? Olha, estou até preocupado em investir aí, porque agora parece que apareceu um monte de coisa à venda. Sim. Sempre teve. Só que o que tu faz? O filtro. Conhece o bairro? Conheço o bairro. Sim. Queres morar onde? Ah, eu quero mais perto lá do Amorayville. Tá, quer uma casa? Queres. Nova? Não tem. Tem uma. É. Ah, não, mas eu quero uma casa sem subsolo porque eu tenho medo que vai alagar. tem uma, duas. Quando faz o filtro, já é. Eu acho que tem muito mais procura hoje até do que oferta. Só que quem vem dando aquele giro pelo bairro, nossa, está à venda, está à venda, está à venda, está à venda. Quanta coisa à venda. Mas tu acha que o cara que está procurando esse tipo de apartamento maior, que seja um apartamento de 200 metros quadrados, em uma posição boa, perto do mar, estaria disposto a pagar 20 mil metros, daria um apartamento de 4 milhões. Isso é um problema, entendeu? O que eu vejo de lançar hoje um prédio tipo de joelhão de novo. Tem que ser uma localização realmente sensacional porque 4 milhões, aí vocês mesmo começam a falar pra mim, ah, mas tem uma casa na Moriville que daqui a pouco o cara vende por 5. O meu cara vai dizer, porra, uma casa, um terreno, tudo, quase o preço do apartamento. São alternativas diferentes porque o que acontece? Sim, mas serve pro cara meio que desistir do apartamento, assim, né? Mas pega assim, se hoje nós tivéssemos aí pronto, mais um jurelhéon atualizado, né? Todos os custos, né? Não o preço que era, mas o preço que seria hoje atualizado, tudo, eu, na minha opinião, já teria, ele estaria todo vendido igual. Também acho. E venderia todo. De novo. Ali as revendas estão girando entre 25 e 30 mil metros, cara. Então, não é nem o 20, é mais, É. Só que é assim, é um prédio que está pronto e é novo. Também tem que ver na planta se o cara pagaria isso, talvez não, né? Pagaria menos, né? Porque... Sim. Mas é isso aí, eu acho que esse produto é legal, mas eu fico um pouco inseguro ainda por causa do valor. mas é também a exposição de capital para isso tudo, né? Para lançar um empreendimento desse. Então, tem um negócio engraçado porque esse foi, o que a gente fez no jurelhéon foi um monte de coisa arriscada e que como deu certo, ninguém dá muita bola, né? Se tu notar, o apartamento de 220 metros quadrados, ele não tem o quarto virado para o mar. A gente botou só a sala, só a sala, uma sacada inteira, todo mundo fala, cara, um sacadão. Aí os caras falaram, pô, mas o quarto não tem vista para o mar? Ah, tem, de lado? Porra, mas não dava para ter botado o quarto aqui? Cara, dava, mas a sala ia ficar metade do tamanho, aí ia ficar igual, aos outros apartamentos. Sim. Aí tem os prédios ao lado que fizeram depois do sistema de cotas ali. Os quartos do mar. Eles quiseram fazer uma planta com uma suíte virada para o mar. Então a sacada tem a metade do tamanho. A leitura do prédio é igual, se olhar de fora parece até o mesmo prédio, concreto, madeira, tudo, brise. Mas se tu olhar, tem um quarto frente ao mar que matou metade da sacada e fodeu com a sala e se preocupou. Eu vou te dizer o que eu fiquei mais preocupado no jurelhéon. A única coisa que me preocupava no jurelhéon. Assim, que eu pensei se não vender vai ser por isso. O que é? Parte comercial ali, o barulho. É, né? Eu também achei que poderia atrapagar. Porque ele está numa localização tão... Ele está tão no centrinho, vamos dizer assim, ele está tão central ali no coração do tradicional que eu pensei assim, não, o cara não vai, é difícil pegar um apartamento primeiro, andar aqui na frente passando ônibus, caminhão, moto, delivery, tem bar, tem restaurante, tem coisa. Isso a gente ouvia muito porque em nenhum desses prédios deixavam fazer loja com possibilidade de gastronomia. Já cortavam isso na fonte. porque uma coisa é ter um prédio comercial embaixo com o escritório que às 18 horas ele fechou. Outra coisa é ter agora uma churrascaria em terra. Aí eu ficava assim, meu Deus, a única coisa que me preocupava, eu nem te falei, mas eu me preocupava assim, cara, um barulho ali, aquele miolo. Preocupou algumas pessoas ali que compraram, queriam saber o que ia ter lá embaixo. E eu falei, pô, não tem como saber, mas eu vou saber o que vai ter. Eles querem escolher o que vai ter. É aquela história, tu quer um restaurante, mas tu quer para ir do lado, não tem um. O cara quer um banco embaixo dele para dar segurança, mas que à noite não faz barulho. Então assim, o ser humano é meio egoísta. Mas ali a gente depois de negócio implantado, fechou a sacada, o pessoal está bem satisfeito. Também a gente deu sorte ali, tem uma imobiliária, tem uma loja que vende doce, bolo, tem outro que é um The Coffee, que é um café, que também faz muito barulho. A sorveteria que faz mais barulho no final de semana, que tem fila, gente. Mas aí, cara, eu acho que quem comprou ali já queria essa interação com a Alameda, com gente. É, funcionou. Funcionou. Tem uma pessoa lá que se incomoda às vezes, assim, ah, se incomoda. Mas eu brinco com ele, o cara tem três cachorros, o cachorro vive latindo também, e aí ele se incomoda com gente. Por isso que a gente fala, olha, às vezes de repente olha uma casa, porque aí diz, olha, tua casa. Não, o cara já falou que não quer casa, gente de São Paulo, tem problema com segurança lá, ele tem morado em coisa, então ele, o que preocupa. Mas é engraçado, assim, o rico com a gente boa, ele falou, não é nem minha loja, nem a gente clama comigo. Mas é isso aí, é. Cara, eu acho que a gente conseguiu debater bastante coisa legal, e a gente tem muito assunto ainda para um segundo podcast falando desses empreendimentos. É, porque a gente tinha na pauta aqui falar de plano diretor, coisas mais técnicas também, que eu acho que depois cabe um episódio mais voltado a isso mesmo, a gente simular algumas situações que eu acho que é importante até para o pessoal entender como funciona a construção civil aqui. Eu já ouvi dizer há pouco tempo que o jureiro está acabando porque está começando a subir o prédio muito alto e vai virar balneário camburiu. Sabe? Esse tipo de coisa a gente quer trazer aqui e debater as diferenças. Porque quem está longe quer investir aqui, porque esse programa às vezes tem um ouvinte lá em São Paulo que já veio aqui, tem interesse, mas não sabe como funcionar o Mente. Por isso que a ideia é a gente trocar essa informação. Bom, a gente tem lançamento para o final do ano, tem estoque de terreno ainda, tem para o ano que vem mais alguma coisa? Cara, a gente está bem otimista agora, depois de um longo treinamento nos invernos, na verdade, não foi mais que o inverno, foram dois anos de plano diretor sendo discutido e postergado. Ele já está em vigor há alguns meses, bastante, mas a gente até estava conversando antes que quase nada foi aprovado com esses incentivos ou essas coisas novas que é, vamos dizer, o coração do plano diretor, que as tais centralidades de incentivar as pessoas a se concentrarem onde tem já serviço, onde tem facilidades, onde tem infraestrutura, que é o que norteou esse novo plano diretor. E, felizmente, Jurerê tem acesso facilitado, tem infraestrutura de água, de esgoto, claro, que vai ter gente que vai dizer que não tem, que tem problema, mas se tu comparar com outros lugares, por exemplo, Campeste tem 0% de esgoto tratado, sul da ilha não tem, zero, e aqui a gente tem 100%. Ah, funciona, funciona, tem vezes que não funciona, tem, tem problema, às vezes quando chove muito, tem, mas funciona. Tipo, eu hoje não gasto nada, fossa, filtro, situação, tratamento, eu pego e jogo ali. Na rede, acabou. Claro, tem que pagar isso depois, o prédio tem que pagar, tem que pagar. Mas aí que eu digo, o plano diretor, ele quer que as pessoas venham para Jurerê, quer que as pessoas vão para o centro e por isso que vão dar alguns incentivos. e aí vão começar a ver alguns prédios com um andar a mais, dois andares a mais, sem vaga de garagem, talvez, ou com menos vagas de garagem, porque eles querem que tu não tenha carro para te forçar eventualmente a pegar um Uber ou pegar um ônibus e as pessoas não vão pegar um ônibus, mas pô, os ônibus de Floripa eu vou te falar, eles não são ruins, o problema realmente é que tem que parar em vários lugares para tu ir por lá, mas o ônibus em si não é aquele ônibus que é dentro, é ar-condicionado, tem tudo. então o objetivo desse plano diretor que as poucas coisas que eu sei assim, que a gente escutou bastante é isso e inclusive eles dão benefício para tu ter menos vaga no prédio. Se tu tiver menos que 1.5 vagas por apartamento, tu entra num critério que tu paga menos de outorga onerosa, ou seja, que ele tem que pagar para construir. ou seja, se tu tem muita vaga tu não, vai pagar autóquio cheio. Eles não querem que tu faça muita vaga. Aí tem gente que fala que é errado. É um conceito que já foi implementado em vários lugares e deu certo e isso vai fazer com que daqui a pouco uma empresa de fora vá querer entrar numa concorrência para botar um metrô de superfície ou qualquer outra coisa. Já tem estudos de metrô de superfície. Mas para isso tem que forçar a demanda. Então acho que o plano diretor está nessa linha mas vai assustar algumas pessoas em alguns lugares. A gente tem um terreno na Maurício Hirosa que ele tem a chegada que eles vão vai ter, por exemplo, a gente está aprovando um projeto com dois andares a mais de incentivo. Sete andares. Por quê? Porque é numa rodovia, porque tem que ter comércio, porque são seis andares de apartamento em vez de ser quatro são seis, mas o terra é sete. Então, pô, legal. Para a gente... Vai ser uma ganha-céu de julho. Mas vai, todo mundo vai falar, as pessoas vão parar na frente, vão olhar quem que aprovou, qual é a construtora, mas assim, eu acho que é um processo... Parece que existe um espaço aqui para crescer e crescer de forma ordenada, como tu falaste que a gente tem uma estrutura de esgoto que funciona, o acesso para cá através da SC401 e de entrada. Tem fila, mas lá no final tem fila, lá no centro, mas... Mas a fila é todo mundo, né? Olha só, hoje eu estava almoçando com uma cliente que já tem... Nossa amiga aí, e ela disse assim, ah, eu passo, eu entro para a minha casa, para o meu apartamento, uma quadra antes da sinaleira, porque eu não quero esperar, tem uma sinaleira em julho direito. Uma. É isso aí. E ela leva 90 segundos, talvez menos de 90 segundos. 60 segundos? Menos, menos. A pessoa não quer... Assim, a gente fica mal acostumado também, que o bairro oferece um monte de coisa legal. É isso aí. E aí, eu estava falando com o Júnior aqui também das maratonas. Poxa, quando ele vai fazer um negócio de julho, ele faz muito bem feito. Ele interrompe o trânsito, mas é muito organizado. A praia, a pessoa joga, corre, dá duas horas, a praia está limpa de novo, sabe? Então assim, as coisas são feitas, mas são feitas com qualidade. Só que, às vezes, tu imagina assim, o cara que vem de São Paulo, pega aquele, aquele outro tipo de, de crescimento, uma mega cidade, e vem pra uma Florianópolis, cara, é um choque de realidade. Um choque de realidade. A gente fica mal acostumado em Floripa, porque a gente não vai muito pra lá, mas quem vem de lá diz assim, pô, vocês estão numa bolha, aqui é um paraíso. É verdade. O Júnior dizendo, pô, o pessoal, os amigos dele de São Paulo, dizendo que é Oscar Freire, é a César Nascimento agora. É, a nova Oscar Freire aqui, né? Ele falou. Então, tu vê, o crescimento organizado, planejado, vai fazer total diferença, e só vai valorizar. Isso não tem, não tem medo. E a gente acompanha isso, que realmente só vai valorizar, e tá crescendo de forma ordenada, pelos próximos lançamentos, que a gente tá acompanhando, ver, tanto os teus, quanto outros, pô, são prédios que vão valorizar ainda mais. Então, a gente até brincou, pô, quando que é o time de comprar, então? É hoje, porque amanhã já passou o bonde, e o preço só tende a subir. Porque vai surgir coisa nova, vai surgir coisa nova. Quando lançou o Puro a 22, 25, até algumas unidades, 25 mil reais por metro quadrado, a gente se assustou. Meu Deus, e agora? Não vai vender. E aí, eu acho que não vai vender, como falaram pra ti? Pô, Rafael, o teu prédio lá, o pátio não vai vender. É. E aí, vende, agora a gente fala em lançar, aqui tem um lançamento grande pra acontecer, se fala em 40, 45, 50 mil reais por metro quadrado, e o pessoal não tá torcendo muito o nariz, não? Claro que é um outro desafio, também é um outro produto, frente e mar, é outra coisa, mas se tornou uma realidade falar hoje em 25, 20, 25, depende, claro, nem tudo é 25. Não pega um apartamento face sul, primeiro andar, com vista pro vizinho, por 25. Não vende, por esse valor. Mais um face norte, andar alto, prédio novo, com infraestrutura de lazer, às vezes já uns móveis fixos, já não tá fora. E você como construtor sabe que nem pra lançar muito abaixo de 20 é difícil. Como é que o cara vai lançar hoje com o custo de terreno do jeito que tá? Custo de construção alto, o custo de construção que é alto também, já lançar alguma coisa, vai lançar o que a 10? Não vai lançar mais nada a 10. Não. Difícil? A gente tem acompanhado lançamentos a preço de custo que estão chegando em as melhores unidades, sabe, na faixa de 17, 18 mil reais por metro quadrado? Lançamento a preço de custo. Né? Porque é isso mesmo. É isso, né? Não tem como fugir muito mais. O terreno tá caro, escasso, custo de construção alto. E o custo de autunção, a mão de obra aqui, aumentou bastante. E a exigência do projeto mesmo, para o preço de custo, aumentou. Pô, tem que botar brise nos prédios, tem que botar madeira. e tu paga muito caro no terreno, vai fazer o negócio mais ou menos? Não faz? Tem que carregar muito na... todos os prédios aí que estão saindo, brise. Então, cada prédio tem uma coisa diferente. Esquadrias de baixo em cima. Então, isso acaba encarecendo, não adianta. É isso aí. É isso aí. Mais algum assunto, Giovano? Não, eu acho que a gente tem boas perspectivas do novo plano diretor aí, como a gente estava falando, de crescer, e crescer de forma ordenada, legal, com belos projetos aí, que a gente vai acompanhar nos próximos tempos. E... Eu acho que a gente pode... Vamos vender mais terrenos para o Rafael, para a Gaico, para fazer mais prédios em Jurerê e trazer essa qualidade aí. Muito obrigado, Rafael, pelo teu tempo. Obrigado por estar aí batendo esse papo com a gente. Depois a gente vai voltar a fazer mais episódios, trazendo o pessoal mais entendido de plano diretor para a gente discutir mais isso aí. É, bom trazer mais um cara que entende o plano diretor para explicar isso aí. Mas assim, eu acho que, de novo, o produto, essa ideia do podcast é trazer informação verdadeira para quem nos assiste e para as pessoas tomarem uma decisão mais acertada, né? O pessoal conhecer melhor o bairro, saber com quem está lidando, com que tipo de produto que está funcionando, fazer bons negócios para todo mundo, né? Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, curtir, compartilhar. Inscreva-se no nosso canal e aí você vai receber todas essas notificações dos novos episódios. deixe também o comentário aqui que é muito importante porque é assim que a gente vai melhorando. As pessoas vão dizendo pô, fala disso, para de falar daquilo. Para a gente também é um desafio porque não somos apresentadores de podcast, nós somos corretores de imóveis, né? Isso é. E aqui, realmente é uma satisfação poder trazer conteúdo verdadeiro para quem nos assiste e nos acompanha. Bom, eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurelê. Rafael Lacerda Prazeres da Construtora Gaico e aqui Giovano Casagrande, meu sócio, meu amigo de infância e agora entrevistador de podcast. Promovido. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio aí. Até o próximo. Um abraço. Valeu, valeu.